O que eu sou? O que eu sou? Tem que salvar a lura aqui que eu... me perdoa Eu vou ter que ir alguém falar Cara, não, não velho Você tá de médico? Não tô Eu tomei body block do boneco feio ali E eu falei, nossa, zaca, porque que eu ainda Body block, porque que não era ele Todo mundo me julga Toma o crouch A estri Esse bilhão é comente, esse bilhão é comente Aí eu tomei body block me empurra O Dracarys vai Usou a minha red, derrota Mas gastou a aura aqui na red, tá ligado? Mas não vou te tomar Mas você gastou na aestra Ué, mas aestra é cumpr, mano É que eu jogava de aestra E você falava, não, aestra é um boneco forte Galo, eu tiro esse boneco Não, é que agora é cumpr Ai, ele ia errar a serra, mano Deixa eu ver minha aura Problemas A Nancy Weaver me salvou Quem que tá aqui no 9, num coisa aqui Eu Salve ela Ai, tá achando que a sua Thalita Eu tô do medo Não, olha assim Da Thalita, galera Igualzinha a tua, né Mas a Edna a gente tem de fácil E até ela Esse bilhão é ruim demais Tem alguém com a Huntress Eu não acredito, nem sei que a dela Ela tá copando o jeito Ela tá no 8 Eu morro Eu morro, eu tô no portão Ai, socorro Viseira Morreu Eu tô pro lado da parede Eu tô pro lado da parede Eu tô pro lado da parede Ah, vou curar Mano Não, não, não Não, não Não, não Não, não Vou pegar Nossa Olha o valente Pode que eu faça o teu jeito Vou puxar no check Esse aí Esse aí tem skin azulzinha velho Foda-o Troquei check Tem dupla Ah, tá comentando em mim ainda assim na bro vou cancelar o fogo né Oxi meu Deus o que você tá fazendo eu não sei o que eu não enxergo eu acho que não acho que não tem site eu vou esperar que eu fazer um e aí e o que acabou o e o não vale a pena deixar o nome é oi 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 ó ai cara vou ficar atrás do pneu hãi oi 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 a wi-fi usei seringa usei seringa, usei seringa eu ia te curar se era também ah, eu sei, mas eu achei que ele ia dar eu comei do copo mas talvez ele seja curado pra você tá o gen é 9,9? é o 9? tá o meu? tá, vou pro 2 abrir a porta 2, 3 tem sorte que eu não caí aí eu vou trocar mano, aí esses caras põem e joga nessa parte? é, eu pico não põe em mim, põe em mim eu vou jogar uma vajinada pro galo eu não preciso tankar o vajin não acho que vai pegar eu nada, eu vou ajudar uma vajinada no zopo do nada é que ele é o lanzoca né? já falaram várias vezes no vídeo dele é lanzoca meu com brazoca é porta 3 e 9 que é isso mano, o demolisher 3 e 9, eu posso abrir, eu vou abrir o nome onde eu vou entrar? na jungle 2,7 caguei um mapa aqui velho só vou te tomar peguei 3 peguei sua mãe vai 3 caralho, vou tentar vai por ainda chegando perto né o outro é o 9 vai voltar os bumps NICE LIVIA caralho bom eu tenho DH mano eu não tenho DH você tem DH também? tenta baitar que eu vou 3 ou 9 chego, vou 9 nossa, eles peram DH resets, resets qualquer coisa cai o portão mas a onda borril nele hein tá ligado me fala tá ai carai eu não estou vamos vem vem cump이라 ai é não ai a galera vai ai Eu não sei o que é, não sei o que é Nossa, pega o gingado do Detetive Teve, porra. Eu posso fazer minha missão aqui, mas eu perdi Chase na pedra. Meu Deus, essa Hunters é balls, 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 balls. Ah, vai me guivar, mano. Porra. Eu quero fazer minha missão. Meu gem ali tá com duas stack, vangos. Eu não sei como é que eu ganhei essas duas stack do gem, mano. O que? Eu vou fazer minha missão. Ah não, vamos procurar a Nance, vamos procurar a Nance Ele vai esperar a Nance, ele vai esperar a Nance Espera a Nance, espera a Nance Não, ué, ela não sabe, ela não sabe Ela não sabe Mata a Nance Nice, Nice, Nice A Nance é God demais, velho Meu Deus Ela tá ferida Ai meu Deus Meu Deus, ela errou Só corta aqui, só corta aqui Ó Não, é a skin nova Ah não, então, mas a gente não todo mundo tem agora Mas deve ter mesmo Sim Tá, eu vou pra main build Peguei main build Uhum Cara, a main tá ensinando A main tá ensinando Oxi Como é que ele sabe que eu ia pular? Tomou 36 Tomou 36 Tomou 36 Tomou 36 Mano Mano, esse cara é muito louco nos double backs Papo reto Não, não vou check não Vou dar CD Vou ficar 6 aqui Talvez ele vai check se ele escutar o G Ele realmente gosta de pular janela Vamos Desse flex aí Vai dar TP amigão? Vai dar TP ou vai dar TP? Pegou Pegou Tenta com ele Que tal O cara Tô com ele Caraca Oxi Tá com ele como é Tá com ele como é O miners ta ahib acabou eu não via Qualquer coisa é gait f5 viu Tá deivo Nossa esse cebongus é mano E aí eu vou fazer oito E aí 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 a janela também não bloqueia, mano, tô chitado, tá? eu tô no meio do lado, mano, você tá aonde? a gente tá 8 tá 8, na verdade ele tá com o meu quando eu tô morto aqui, ele vai usar a mão pra segurar o quadro a gente tá escondido em outro mapa tem que vir épica aí vem o épica tá, outra vez